Marcelo Pio E eu nem sonhava de amar desse jeito Hoje nasceu novo sol no meu peito Quero acordar te sentindo ao meu lado Viver o êxtase de ser amado Espero que a música que eu canto agora Posso expressar o meu súbito amor Com sua ajuda tranquila e serena Vou aprendendo que amar vale a pena Que essa amizade é tão gratificante Que esse diálogo é muito importante Espero que a música que eu canto agora Posso expressar o meu súbito amor Amor Marcelo Pio No palco do programa Edelson Moura na TV